Boa noite a todos. Tem alguma coisa mal explicada com relação ao caixa do governo estadual? Vamos rememorar um pouco a campanha política do ano passado. A governadora foi candidata, ganhou a eleição e no primeiro turno, uma performance política muito positiva. Na campanha, a governadora dizia que o estado do Rio Grande do Norte tinha tido dois grandes problemas nos últimos quatro anos. Primeiro, ela assumiu em 19, tendo estado a conta de um bilhão de reais de atrasados do governo anterior na folha de pessoal. Folha essa que ela foi com muita dificuldade, é verdade, e botou em dia ao longo do seu governo. Mas essa era uma grande dificuldade. A segunda grande dificuldade apontada pela governadora era que o governo federal era do presidente Jair Bolsonaro, era adversário político da governadora Fátima e, portanto, sem sinergia política e com todos os entraves que a gente conhece quando uma relação é de opositores. Mas isso passou, porque a governadora tomou posse no dia 1º de janeiro, nem tinha mais um bilhão de reais de folha atrasada, que ela quitou, nem tinha mais um adversário no Palácio do Planalto. Mas até agora, lá se vão oito meses de governo Fátima II. E o que é que está acontecendo? Primeiro, há uma certa brincadeira, até, digamos, isso numa piléria, porque essa é a história dos consignados. O Banco do Brasil tem com os servidores, um mês abre, um mês fecha, um mês fecha, um mês abre. Não se sabe mais qual é o mês que tem o consignado realmente, de fato, acontecendo. E não é por outro motivo. Falta de repasse do governo ao Banco do Brasil. Dois, os fornecedores do Estado, tem muita gente reclamando, muita gente reclamando que está atrasado o pagamento. Três, o governo estadual não está repassando aos municípios o dinheiro das emendas parlamentares. Emendas impositivas, ou seja, obrigatórias, elas estão no orçamento do ano de 2023. Mas o governo não tem passado com a regularidade que os deputados gostariam e, por isso, estão chiando na casa. É incrível como há um certo silêncio em relação a outras instituições. Mas o detalhe é que o governo, Fátima II, começou aumentando nossos impostos, aumentando a líquora do ICMS. Então, essa conta não está fechando, porque você aumenta os impostos, não paga as emendas parlamentares, não acerta definitivamente a questão dos consignados. E aí? Não se vê um volume de obras que justifique o caixa do governo. Então, está na hora do governo. Estar direitinho e começar a dar boas explicações.